Ser mulher para mim hoje na sociedade acho que é conquistar meu espaço todos os dias e provar que eu sou tão competente quanto, eu sou tão boa quanto e eu sou capaz quanto qualquer outra pessoa. Cara, ser mulher hoje em dia na sociedade é mostrar que desde sempre a gente sempre fez tudo e pode fazer qualquer coisa. Acho que a gente tem que ser cada vez mais parceira uma das outras e buscar mais ainda o nosso espaço. A gente já conquistou muita coisa, mas eu acredito que a gente ainda tem muito para percorrer, para conseguir igualdade mesmo. Acho que a gente começou a se olhar, então a gente sempre trabalhou, a gente sempre foi dona de casa, trabalho, sempre foi inteligente, sempre pode fazer mais coisas. É claro para mim hoje que eu sou capaz de fazer muito mais coisas do que eu achei que eu era. Coisas que eu fui abraçando, que eu fui fazendo, que me agregou e isso me empoderou, que eu acho que é isso que empodera a gente. Você vai até mais um pouquinho, depois até mais um pouquinho, aí quando você vê e fala, nossa, eu vim até aqui. Eu acho que isso empodera as pessoas. Homem, no primeiro convite que recebe de um aumento de cargo, de uma nova liderança, se ele tivesse 50% preparado, ele assume. E a mulher, ela precisa estar 120% preparada para se sentir segura para aquilo ali. Eu acho que a contribuição da Iuse para a comunidade feminina hoje é principalmente de incluir mulheres no mercado de tecnologia. Até a questão da roupa, que parece ser uma coisa simples, mas poder usar a roupa que quer no dia a dia de trabalho, poder usar o cabelo que quer, poder se comportar como quer. E isso não afetar como as pessoas te veem profissionalmente, eu acho que é uma grande contribuição. E é sem frescura, realmente é muito sem frescura. Eu posso chegar com o meu note do lado do diretor do CFO, do CEO, de todo mundo, e todo mundo vai te escutar, vai te entender e vai te ajudar. Porque eu acho que não é só te ouvir, e sim te ajudar para que aquilo aconteça. Então, isso acontece muito aqui todos os dias. E aqui eu vejo várias mulheres fortes, super competentes, que conseguem dar aula aqui no que elas fazem, conseguem opinar, influenciar positivamente as pessoas. Bom, para mim o maior exemplo foi a Erika. Ela foi promovida quando ela estava grávida de licença maternidade. Então, eu acho que é um dos maiores exemplos que a gente tem do quanto que independente de você ser mãe, você pode fazer um belo trabalho, você faz um belo trabalho, você consegue conciliar isso. Foi muito gratificante e eu me senti muito reconhecida dentro da EUS nesse momento. Porque realmente eu fui na contramão do que o mercado faz. Eu tenho um orgulho muito grande de ser mulher, de estar ocupando o cargo que eu estou, na empresa que eu estou. E eu acho que isso pode servir de exemplo para muitas mulheres na sociedade. Eu acho que o futuro é feminino, né?